E aí galera, beleza? Eu sou o Tanner e hoje vamos estar a jogar outro jogo aqui no meu celular antigo E a gente vai estar a jogar Carros, quem é o pneu furado? Bom, basicamente, esta gameplay, vou estar não só jogando Carros, quem é o pneu furado, mas também vou estar a divulgar o criador do jogo Que é nada mais nada menos que o MiguelJV Sim galera, o MiguelJV foi o criador de Carros, quem é o pneu furado Então eu vou estar divulgando o canal dele, vou deixar o canal dele na descrição E no canal dele vai estar também o tutorial de como baixar este jogo Mas infelizmente, este jogo só dá só para dois jogadores, por enquanto, até conseguirmos jogar com uma pessoa Ok, tá dizendo aqui para selecionar um mapa, temos Willis Butte, que está listado como Radiator Springs E a Copa Pistão Eu vou correr na Copa Pistão E os corredores são o Relâmpago McQueen e o Jackson Storm Bom, basicamente, o que temos que fazer é apertar estes dois botões aqui em cima para fazer os carros andarem Por enquanto a corrida está um pouco cerrada, o Storm já está a distanciar, o McQueen já está aproximando O Storm está distanciando, o McQueen já está aproximando Mano, essa corrida está cerrada, essa corrida está cerrada Essa corrida está cerrada O Storm está com uma vantagem Eita! E o vencedor é o Jackson Storm, galera Sim, então basicamente, este jogo só dá só para duas pessoas, por enquanto Uma coisa que eu até gostaria que acontecesse É que houvesse pinturas alternativas para os personagens Por exemplo, o McQueen tendo a pintura novato dele O Jackson Storm tendo o cheiro de cálculos de campeão Porque pelo que estou vendo A pintura do Jackson Storm é a pintura de novato E a pintura do McQueen é a pintura da Florida 500 Ok, quase deu um empate Só que o McQueen venceu no último segundo Portanto, quem ganhou foi ele Ok, agora vamos para Radiator Springs Acho que o McQueen vai ter uma vantagem bem maior lá em Radiator Springs Porque a corrida é lá em Willis Butte E posso dizer uma coisa? Este fundo é extremamente bonito Eu até conquistei muito deste fundo Eu estou usando como um dos papéis de perigo do meu iPhone Ok, Radiator Springs, vamos lá Relâmpago McQueen vs Jackson Storm em Willis Butte Uma coisa que eu também gostei do jogo É que o Miguel implementou as músicas dos jogos de carros neste jogo aqui Portanto, aqui tem músicas do jogo de carros 1 E músicas de carros rápidos como um relâmpago Eita, o Storm ganhou a primeira corrida Mas vamos lá ver se o McQueen consegue ganhar a segunda Mas uma coisa que muitos youtubers descobriram E eu também descobri enquanto estava a jogar este jogo um pouquinho É que, às vezes, quando dá empate Não mostra nada aqui na cartela Portanto, por exemplo, em vez de mostrar Deu empate Ou ninguém ganhou Não mostra nada Só está só mostrar o botão de repetir Olha, McQueen ganhou dessa vez Ok, agora vamos tentar ver se eu consigo fazer o bug 5, 4, 3, 2, 1 Vamos lá Ok Os carros têm que estar praticamente cerrados Ninguém pode estar em frente do outro Ok Agora eu vou deixar assim por um pouco Vamos ver se deu bug Não, dessa vez não deu bug O McQueen vencer Ok, vamos tentar de novo Mas dessa vez não vamos ter nenhum dos personagens Dessa vez os personagens só vão ficar assim Eu não sei se vocês estão ouvindo Mas essa música é de carros rápidos como um relâmpago Eu acho que o McQueen vai ganhar Uma coisa que está um pouquinho mais afim do Storm Mas vamos ver Yep O bug funcionou Como deu o empate Não mostrou aqui Deu o empate Ou ninguém ganhou Apareceu aqui o botão de repetir Então vamos repetir Mas desta vez a gente vai correr a sério 3, 2, 1 1, 4, 1,5 Vamos Ah, dessa vez não tem música Por enquanto o McQueen e o Storm estão bem encerrados Ninguém quer deixar o outro passar Ok O final não aconteceu um empate Mas quem ganhou dessa vez foi o McQueen Ok Vamos fazer mais uma corrida lá na Copa Pistão Essa corrida vai determinar Quem é o carro mais rápido aqui do jogo Quem é o pneu furado Será que é o 7 vezes campeão da Copa Pistão Relâmpago McQueen Ou uma vez campeão da Copa Pistão Jackson Storm Dois jogadores Na Copa Pistão Esta corrida vale para o título E Começou a corrida McQueen já leva um avanço Jackson Storm já está começando a aproximar McQueen está na liderança ainda O Storm está fechando o espaçamento O Storm está aproximando mais do McQueen Eita A corrida está bem encerrada galera E o vencedor Eita galera Deu um empate Deu um empate Entre Relâmpago McQueen e Jackson Storm Precisamos Do decisivo Da última corrida Então Vamos lá A corrida começou Os dois corredores começaram praticamente encerrados Jackson Storm já está começando a se distanciar Porque o Storm é mais rápido Segundo McQueen É bem mais espreito Está também começando a fechar o espaçamento Storm está se distanciando Mas o McQueen está se aproximando Storm está se aproximando Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Eita galera Deu um empate de novo Caraca mano Ok Vamos a mais uma corrida Mano Eu tinha dito que esse ia ser o último corrida Mas essas últimas duas só deram um empate Vamos lá galera Vamos lá E foi McQueen está se a distanciar Eita O McQueen está abrindo o distanciamento O Storm está começando a fechar o espaçamento McQueen está na liderança O Storm está fechando ainda mais o espaçamento Olha só para isso Olha só para isso O Storm aproxima do McQueen O Storm está fechando O Storm para o senhor E o vencedor da temporada É o Relâmpago McQueen Bom galera O vencedor da temporada aqui Foi claro Nosso melhor amigo Nosso ídolo Nossa inspiração Relâmpago McQueen Bem galera Esse foi tudo para a gameplay de hoje Eu sei que a gameplay foi bem curta Mas é que O Miguel JV Só conseguiu fazer esse jogo Só para dois jogadores Então Era basicamente isso Para a gameplay de hoje Se vocês gostaram Deixe um like Deixe um comentário Se inscreva no canal se for novo E ative o sininho Para que assim você não perca Nenhuma notificação Assim que publicar E também me faça um favor Vão lá no canal Do Miguel JV Eu crio episódios Super legais A antiga série dele Já terminou Já planearam uma nova série E honestamente Eu estou muito entusiasmado Para ver Bom galera Aqui foi Champion Racer Collection Dizendo valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau